E aí, galera, bom dia. Bom dia! Só um minutinho, que eu estou abrindo o livro de vocês aqui. E aí 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 Então, o que é a aceleração? O que é essa aceleração? A aceleração escalar média, que é o nome e sobrenome dela, é uma grandeza física relacionada com a variação da velocidade. Essa variação da velocidade, na realidade, é o quê? É a minha velocidade final, então pode dizer que a minha aceleração é igual à velocidade final, menos a minha velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo que demorou para acontecer essa nossa variação. A unidade de medida de aceleração, a aceleração tem como unidade de medida o metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer, o que isso traz para a gente na física? Então, toda vez que eu estiver lendo um exercício, exemplo, o exercício falar assim para a gente, olha, o móvel tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer para a gente? Qual o significado físico disso? Que a cada 1 segundo, a velocidade daquele móvel altera em 2 metros por segundo. Então, quer dizer que se ela era 8, ela vai passar a ser 10 em 1 segundo. Com mais 1 segundo, ela vira 12. Com mais outro segundo, ela vira 14. Perfeito? É isso que significa a aceleração. Uma grandeza física responsável pela variação da velocidade em função do tempo. Nós vimos também, depois de ter essa aceleração aqui em mãos, nós conseguimos classificar o nosso movimento em dois tipos, associando a aceleração e o movimento acelerado e o movimento retardado. Juntando aos outros dois que nós já sabemos como classificar lá do MU, que é o progressivo e o retrógrado, agora eu tenho quatro classificações para meu movimento. Então, meu movimento, ele pode ter movimento progressivo e acelerado, progressivo e retardado. Perfeito? Ele pode ter um movimento retrógrado e acelerado e movimento retrógrado e retardado. Então, nós temos que ter capacidade de olhar para um texto, para um gráfico, para uma tabela e saber extrair todas essas informações. E como que nós utilizamos, como base, como que eu posso usar, como é que eu vou fazer essas classificações? Então, vamos lá. Então, o nosso movimento, vamos colocar aqui. Deixa eu fechar essa paleta. Então, pensar assim, ó. O nosso movimento, ele pode ser de quatro tipos. Vamos colocar aqui, ó. Então, o nosso movimento, ele pode ser, vou colocar os quatro tipos aqui. Então, ele pode ser um movimento progressivo e acelerado. Professor, quando é que o movimento, ele é progressivo? Para ele ser progressivo, a sua velocidade tem que ser positiva. Então, ó, todo movimento cuja velocidade for positiva, o movimento é progressivo. E para ele ser acelerado? Para ele ser acelerado, a velocidade tem que ser positiva. Vou colocar assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu vou colocar assim, ó. Para resumir para a gente. Então, ó, para ele ser progressivo, a velocidade tem que ser positiva. E para ele ser classificado como progressivo e acelerado, a minha aceleração também tem que ser positiva. Então, vocês estão percebendo que progressivo, eu olho só a velocidade. Agora, para ser acelerado, ambos têm que ter o mesmo sinal. Agora, eu posso ter o movimento progressivo, aí a minha velocidade continua sendo positiva. Porém, ele pode ser também retardado. Professor, quando é que o movimento é progressivo e retardado? Quando a velocidade é positiva e a minha aceleração, ela é negativa. Então, repare que a velocidade e a aceleração aqui tem sinais diferentes. Toda vez que tiverem sinais diferentes, ele será retardado. Qual a outra classificação retrógrado? Professor, quando é que o movimento é retrógrado? Quando a velocidade é negativa, ela é menor que zero. E acelerado. E pode ter também. Eu vou abreviar a palavra acelerado aqui. Então, retrógrado, velocidade negativa, para ele ser retrógrado e acelerado, a minha aceleração também tem que ser negativa. Repare que, para ser acelerado, não obrigatoriamente a minha aceleração tem que ser positiva. Não, ela pode ser negativa. Desde que ela tenha o mesmo sinal da minha velocidade. Então, quando a velocidade e a aceleração tem o mesmo sinal, o movimento é acelerado. independentemente se ele é progressivo ou se ele é retrógrado. Agora, eu tenho a quarta classificação, que ele é retrógrado e retardado. Então, quando que vai ser retrógrado? Para ser retrógrado, a minha velocidade tem que ser negativa e, para ele ser retardado, a aceleração tem que ser um sinal diferente. Então, está aí. Professor, ali está no de cima, está retardado também? Está retardado também. É porque o DO não saiu. Está retardado. Não, embaixo, o que está circulado, que eu não entendi. Não, aqui está acelerado. Mas por que ele está menos que o zero? Não, mas então, eles têm o mesmo sinal. Foi o que eu acabei de dizer. Para eu classificar como acelerado, eu expliquei isso. Acabei de falar. Para eu falar que ele é acelerado, acelerado, eu tenho que olhar para a velocidade e para a aceleração. Tem o mesmo sinal. Ambos são positivos, movimento acelerado. Ambos são negativos, movimento acelerado. Um é positivo, o outro é negativo, retardado. Um é negativo, o outro é positivo, retardado. Entendi. Obrigada. Então, a gente pode fazer, inclusive, podemos fazer uma tabelinha assim. Olha. Tchau, tchau. A gente pode fazer uma tabelinha assim, velocidade e aceleração. Se ambos forem positivos, o movimento é progressivo e acelerado. Vou colocar aqui, PA de progressivo e acelerado. Se a minha velocidade for positiva, mas a minha aceleração for negativa, o movimento continua sendo progressivo, mas ele é progressivo e retardado. Se a minha velocidade for negativa e a minha aceleração for negativa, o movimento é retrógrado, porém ele é acelerado. Se a minha velocidade for negativa e a minha aceleração for positiva, o movimento é retrógrado e retardado. Então, a tabelinha é com sinais. Então, se a minha velocidade e a aceleração tem o mesmo sinal, o movimento sempre será acelerado. Não pode esquecer disso. Então, o mesmo sinal para velocidade e aceleração, movimento acelerado. Sinais diferentes, movimento retardado. Perfeito? Tranquilo? Galera, estão aí ainda? Entendi. Beleza. Então, vamos... Aí, o nosso próximo passo que nós trabalhamos foi com as funções horárias, tanto da velocidade quanto das posições. Então, no nosso Move... Nós estamos continuando com o Move. No Move, nós aprendemos que nós temos a função... Função horária das... da velocidade. E essa função horária da velocidade, ela é assim, ó. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Perfeito? E aí, eu discuti com vocês o seguinte, que tem termos numa equação matemática, tem um termo que eu chamo de termo dependente, termo que eu chamo de termo independente. O termo independente de uma equação é o nosso coeficiente linear. É esse cara aqui, ó. Então, na função horária da velocidade, o número que vai aparecer sozinho, sem ter uma letra, é a velocidade inicial. E quem acompanha a letra é a minha aceleração, é o meu termo dependente, é o meu coeficiente angular. Tá? Então, essa aqui é a nossa função horária. Nós aprendemos uma frase. Vi... De V, né? Eu vi vovó atrás do toco. Não vou escrever isso. É só para memorizar. Vi vovó atrás do toco. Nós aprendemos também a nossa função horária das... das... das posi... das posi... das posi... das posi... das posi... E qual foi a função horária das posições? Posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a minha aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E nós falamos uma frase também, ó. Só vovó tem aquele troço quadrado, rachado, no meio, que é aquela misteira que eu mostrei para vocês das casas americanas. Das casas americanas. Galera, e aí? Tá? Então, nós temos que saber tanto chegar a essas equações, quanto extrair valores dela. Pra que que eu uso essas ferramentas? Então, essa ferramenta número 1, eu vou usar isso aqui pra quê? Toda vez que o caso eu queira descobrir uma velocidade final, ou eu queira descobrir um instante em que o móvel se encontra em uma determinada velocidade, eu vou usar essa equação número 1. Professor, e se você quiser descobrir a aceleração? Nós já sabemos como usar, né? A aceleração é igual a delta V sobre delta T. Professor, pra que que eu vou utilizar a equação horária? Pra que que eu vou usar a equação horária das posições? Pra eu descobrir a posição iniciar final em um determinado instante, ou pra eu determinar o instante em uma determinada posição. Então, na nossa equação 1, é pra eu descobrir velocidade ou tempo em um determinado instante de velocidade, ou a velocidade em determinado instante. E a nossa função 2, é pra eu descobrir a posição em um determinado tempo, ou tempo de uma determinada posição. vocês estão vendo aqui que todas as nossas duas equações são dependentes do tempo. Sem tempo, eu não calculo velocidade. Sem tempo, eu não sei aonde que esse cara está. Então, quer dizer que é impossível descobrir uma velocidade ou uma posição se eu não tiver tempo num problema físico? não, eu consigo. Aí que surge a nossa equação de hoje, que é a nossa terceira equação, na verdade, nossa quarta, na verdade, no movimento uniforme, nós temos quatro equações. Então, a nossa terceira quer chamar de equação de torricelli. Torricelli. Que é essa aqui, velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Essa variação de espaço nada mais é do que a distância que ele percorreu. Quando a gente soma essas duas equações, torricelli fez isso para a gente. Então, eu não preciso mais somar essas duas. Torricelli somou essas duas equações e transformou em uma só. E aí, recebeu o nome dele chamar de equação de torricelli ou torricelli, como vocês queiram pronunciar. Então, eu posso escrever assim ou assim. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a distância que ele percorreu. Perfeito? Então, Junaci, quando é que eu vou utilizar a equação de torricelli? Quando eu quero descobrir uma velocidade velocidade e não tenho o quê? Tempo. Ou, quando eu quero descobrir a distância, isso aqui é um S, tá, gente? S de posição. Ou, quando eu quero descobrir uma distância, uma variação de espaço e eu não tenho tempo. Porque, se eu tiver tempo, eu uso aqui para calcular a posição. Se eu tiver tempo e quero calcular a velocidade, eu uso essa. agora, se eu quero descobrir velocidade ou se eu quero descobrir a distância que esse cara percorreu e eu não tenho tempo, eu vou usar a torricelli. Então, nesse nosso capítulo, que nós estamos aí fotando só gráfico, quais foram as equações, quais foram as fórmulas do MOVE. Então, dentro do MOVE, nós aprendemos a calcular a nossa aceleração. Então, nossa, ó, nossa primeira fórmula. Nossa segunda fórmula que nós vimos aqui foi essa aqui, que é a função horária da, as velocidades. A nossa três é a função horária das posições. E a nossa quatro é a torricelli, ou torricelli, como vocês queiram pronunciar. Ó. Beleza? Então, nós temos quatro equações para a gente brincar nesse capítulo com elas. E a nossa função é entender em que momento que eu vou usar uma dessas quatro. Lembrando que nós já sabemos uma primeira, já temos a... Lá do nosso MOVE, nós já temos uma equação, já temos duas lá, tem a do sorvete e velocidade igual a delta S sobre delta T. Então, agora, juntando essas quatro, já são seis fórmulas para a gente. Tá? Então, ó, vamos ver se a gente consegue fazer agora uma questãozinha envolvendo MOVE antes da gente ir para os gráficos. Tá? Alguma pergunta até aqui? Hein? Alguma pergunta? Todo mundo dormindo ainda. Não. Não. Se não tem perguntas, deixa eu ver se eu não quero trabalhar com gráficos agora. Eu quero exercícios que não tenham gráficos. Inicialmente. Gráfico. eu estou nas atividades propostas do livro de vocês, páginas cinquenta e seis. Tá? Ó, páginas cinquenta e seis de vocês. As atividades propostas. Perfeito? Sim? Sim. Então, vamos lá. Primeira questão. A tabela seguinte dá os valores da velocidade escalar instantânea de um móvel em função do tempo. Traduzindo uma lei do movimento que vale do estante t igual a zero segundos até o estante t igual a cinco segundos. Tá? Então, quando t era um, a velocidade dele era sete. Quando t era dois, a velocidade dele era dez. Quando t foi três, a velocidade dele é treze. Quando t foi quatro, a velocidade dele foi dezesseis. T cinco, a velocidade dele foi dezenove. Está tendo uma regularidade nas variações nas variações, a cada segundo que se passa, a minha velocidade está variando sempre a mesma coisa? Só depois do um. Só tem como eu falar depois do um. Eu não tenho antes do um. Tenho? Não. Então, não dá para eu falar o que eu tenho antes. Então, do um para o dois variou quanto? Três. E do dois para o três variou quanto? Três de novo. do três para o quatro, três de novo. Do quatro para o cinco, três de novo. Então, quer dizer que a minha aceleração aqui, se eu fosse percorrer, quanto que a aceleração está variando sempre em quanto? Em quanto? Em três em três. Então, quer dizer que a minha aceleração aqui, se eu fosse calcular, só de observar a tabela, nós já sabemos que elas valem três. Aqui está em centímetros, centímetros, segundo ao quadrado. quer dizer que a cada um segundo que passou, a minha velocidade aumentou em três centímetros. Foi mesmo. Sete mais três, dez. Dez mais três, treze. Treze mais três, dezesseis. Dezesseis mais três, dezenove. Então, se a minha aceleração ela é sempre ter o mesmo valor e se eu tenho, primeiro, se eu tenho a aceleração, meu movimento não é uniforme. Porque para ser uniforme a minha velocidade tinha que ser sempre o mesmo valor. Então, não é a letra A. Perfeito? Segundo, a minha velocidade ela é positiva e a minha aceleração também foi positiva. Se a velocidade e a aceleração tem os mesmos sinais, o movimento ele não é retardado, ele é acelerado. Terceiro, se a minha aceleração é sempre constante, ela não é variável. Variável é algo diferente de constante. Então, está fora. O movimento ele é uniforme, variado, com velocidade inicial nula. A minha velocidade inicial é nula? Não é nula. Então, sobrou para a gente letra C. O movimento ele é uniformemente acelerado, com velocidade inicial diferente de zero. Perfeito? Tranquilo para vocês? De boa, número um. De boa, número um, né? Então, vamos limpar tudo aqui e vamos para a nossa questão número dois. Depois a gente faz gráficos, a gente vai estudar gráficos e aí nós vamos para uma outra uma outra etapa dos nossos exercícios. Então, olha a questão número dois. A questão número dois ele está falando assim para a gente, ó. Um caçador nato, o guepardo, é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. A velocidade é essencial para que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso, o que essa informação quer dizer para a gente? Saindo do repouso. O que ele quer dizer isso para a gente? Alguém sabe o que ele quer dizer isso? Saindo do repouso. Qual a informação que ele quer passar para a gente? E agora está em movimento? Não, que a sua velocidade inicial é zero. Ah, tem sentido. E correndo em linha reta, chega a velocidade de 72 km por hora. se isso era a velocidade inicial, esses 72 km por hora é a minha velocidade o quê? Final. Final. Pronto. Em apenas... 2 segundos. Isso é o meu intervalo de tempo. agora, o que ele quer saber? O que permite concluir em tal situação que o módulo dá aceleração. Ah, então ele quer saber a nossa aceleração. Só que ele quer aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, essa velocidade está em metros por segundo? não. Como é que eu faço para converter quilômetros por hora em metros por segundo? Alguém lembra? Divide por 3,6. Isso aí. Que vão dar 20 metros por segundo. Então, se ele quer saber a aceleração, a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Então, portanto, a minha aceleração vai ser variação de velocidade, velocidade final, que era 20, menos a inicial, que é 0, dividido pelo tempo, que foi 2. De boa para a gente até aqui? 20 menos 0 dá quanto? 20 dividido por 2 dá quanto? 10. Então, qual é a aceleração do guepardo? letra A, letra A, 10 metros por segundo ao quadrado. Galera, A2 aí, conseguiram acompanhar o raciocínio? Eu consegui. que boa. Isso aí. Então, A3. Vamos fazer A3. Um móvel parte de um ponto com velocidade de 4 metros por segundo em uma trajetória retilinha com aceleração constante com uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, esse 4 metros aqui é o que? O que vocês acham que esse valor aqui parte de um ponto com velocidade de 4 metros por segundo? Isso é a minha velocidade inicial. Eu, atratói, com aceleração, então eu tenho a aceleração qual é a sua velocidade no instante t igual a 6. Então, ele quer saber a sua velocidade quando t foi igual a 6 segundos. Se eu quero descobrir uma velocidade em determinado intervalo de tempo, eu preciso da função horária da velocidade. Velocidade final. é igual a inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade final é o que eu quero calcular. A inicial vale 4. A minha aceleração vale 5. E o tempo que ele quer saber vale 6. A multiplicação tem prioridade, então vai ficar assim. V vai ser igual a 4 mais 3. Só quer dizer que V vale o quê? 34. Galera, vocês estão percebendo que eu estou usando a ferramenta de acordo com o comando da questão, então isso é fundamental. Eu só consigo, eu preciso fazer a minha interpretação, eu preciso extrair todos os dados do problema, depois que eu faço a extração dos dados, eu preciso ver qual é o comando, o que o exercício quer. E a partir daí eu vou escolher a minha ferramenta. galera, 3, suave? Vamos fazer o 4 para encerrar nossa aula. Tá? O 4, a gente vai fazer o 4. Calma aí, professor, deixa eu terminar de copiar. Ah, sem problema. A gente vai fazer o 4 para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. nossa próxima aula, nós iremos para gráficos, aí eu faço mais alguns exercícios e eu vou pedir vocês para ir para o Eureka. Mas não é agora, não é não. Relaxa, por enquanto, hoje é só o resumo do capítulo. Faça o resumo aqui do que eu passei lá no começo, faz o mapa conceitual das funções, descreve o que é a aceleração, descreve para que serve cada equação daquela, o que eu quero calcular, faça isso. Não precisa me enviar por e-mail, faça o mapa conceitual para guardar, para ter como informação. Gente, eu ia falar aqui, memória de elefante, diz que os elefantes vivem muito, e diz que o elefante, mesmo ele andando quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, ele ainda memoriza o trajeto para chegar a determinada fonte de água. por isso que chama que memória de elefante. Nós seres humanos, a gente não tem uma capacidade de memorização tão grande assim. A gente não consegue guardar tantas informações. Vocês assistiram aquele filme? Lucy? 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 Sensacional o filme, não é? Eu vi. É muito incrível esse filme. Não é sensacional? Quem não assistiu, por favor, assiste. Tem Netflix? Não tem Netflix? Lucy, tem ou não tem? Tem. Tem. Eu assisti quando entrou. Eu fiquei doida quando entrou, porque eu sempre quis ver e não tinha. Eu já assisti três vezes e vou assistir a quarta. Toda vez que dá vontade de assistir, eu vou assistir porque eu acho aquele filme simplesmente sensacional. Aquele filme que passa pela gente também, é um filme relacionado bastante à ciência, relacionado bastante à inteligência artificial, a questões futurísticas, filmes de ficção científica. Enfim. E ali, eu quero que vocês entendam o seguinte, nós não temos a nossa capacidade cerebral toda explorada. A maior parte das nossas funções do sistema nervoso central são autônomos. Já estudou sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. A maior parte dos nossos movimentos, das nossas ações são involuntárias. Dentre elas, é a capacidade de fazer uma limpeza do nosso cérebro. Então, quando a gente dorme, o nosso cérebro fala assim, poxa, meu HD está lotado. Abre o HD, que é o seu sistema nervoso central, e fala, nossa, quanta informação que esse indivíduo recebeu nesse dia. Ele vai fazer a própria leitura, ele vai falar o que é bom, o que ele acha que é importante, o que ele acha que não é importante. Então, ele vai separar, isso eu acho que é importante e isso eu acho que não é importante. Eu queria eu mesma poder fazer isso para poder selecionar as coisas assim, ó, isso aqui vai cair na prova de física, guarda na pastinha lá. Aí depois, vai lá e acha, porque não tem condição. No meio da noite, se ele achar que o conteúdo que eu aprendi na aula de física não é importante, vai jogar tudo fora. E eu vou fazer o quê? Vou me errar. Então, aí, olha só. Então, mas, presta atenção, nosso cérebro também, ele é algo muito sensacional, tá, gente? Nós estamos milhões de anos evoluindo isso. Então, o nosso cérebro está aqui. Vamos imaginar aqui que aqui é o meu cérebro. Está aqui, os dois hemisférios aqui. Então, o que ele faz? Ah, o que você aprendeu no dia hoje? Todas as informações, a conversa que eu tive com a minha mãe, a conversa que eu tive com a minha irmã, com o meu irmão, com todo mundo. Está tudo aqui, vai tudo para cá. Vai armazenando tudo. Suponhamos que a gente dorme oito horas, então eu estou dezesseis horas acordada. Fomos ficar dezesseis horas acordados. Então, em dezesseis horas, todas as informações, no telejornal, o filme que eu assisti, o livro que eu li, a aula que eu dei, tudo vai para cá. Dezesseis horas de informações. Tudo ali dentro. Isso é em um dia, tá? Imagine se eu guardasse essa informação durante dez anos. É dez vezes trezentos e sessenta e cinco vezes dezesseis horas. Olha que merda que daria isso para a gente. Você acha que o nosso cérebro iria suportar? Você acha que nós teríamos capacidade de guardar tantas informações assim? Se você botar aquilo em prática, sim. Se botar o que em prática? O da Lucy, né? Aquilo que você sabe. Tipo assim, dos meus maiores medos é porque minha prima faz medicina. Aí eu sou inducida a querer também. Aí um dos meus maiores medos sempre foi assim, meu Deus, e quando eu acabo a faculdade, será que eu vou lembrar de tudo na hora de exercer a profissão? Eu tenho muito medo disso. mas aí eu percebi, tipo, ah, o médico, quando ele está atuando, o médico de carreira de 30 anos, ele vai lembrar do que ele estudou, porque ele ia estar com isso todo dia. Então, eu acho que se você colocar em prática as coisas importantes que você aprendeu, você vai lembrar, assim, que nem o Enzo disse. Um dos meus maiores medos era esquecer tudo que eu estudei na hora de exercer a profissão. Então, mas então, imagina, vamos pensar assim, então, vamos pegar a sua faculdade, então, como exemplo. Você quer fazer medicina. O curso de medicina tem seis anos, tá? São seis anos de curso de medicina. Deixa eu escrever... A minha calculadora não está funcionando. Deixa eu apagar essa... Então, vamos lá. O curso de medicina são seis anos. Seis vezes. Normalmente, o semestre você tem cinco meses de aula. Então, vezes cinco. Na verdade, vezes dez, que são dez semestres. São dez meses de aula. É, você ajuda quatro horas de manhã e quatro horas da tarde. então são oito horas aproximadamente por dia. Tirando se a hora que você estuda, tá? Então, são dez semestres vezes oito horas por dia, vezes trinta, que é o mês. Vezes. Tá? Então, deixa eu ver quanto que vai dar isso aqui. Opa, errei. Então, seis anos vezes dez meses, vezes trinta dias, vezes oito horas por dia. Então, você tem em torno de quatorze mil e quatrocentas horas de informações para ser armazenada no seu cérebro. fora o que você viu em outras coisas. O namorado, a namorada, a mãe, a ligação, o acidente, o sei o que, as suas horas extras e tal. O nosso cérebro, gente, ele vai fazer o seguinte, cara. Ele vai lá pegar e fazer o seguinte, olha. Tá, tem aqui. Pô, professor, eu aprendi tudo hoje aqui. Jogar tudo aqui dentro. Beleza, tá tudo aqui dentro. E agora, o que eu vou fazer com essa informação? Ele vai ter duas faixinhas. uma que ele vai falar que é importante e a outra que ele vai falar que ele acha que não é importante. Ele acha que não é importante. Nosso cérebro não vai tomar essa decisão sozinho de apagar. Eu acho que isso é importante, isso fica. Isso não é importante, isso sai. Sabe você ter uma ideia, né? Não sei se vocês, quando vocês começaram quando a gente termina um relacionamento, a gente é doido que o nosso cérebro apaga aquela pessoa, mas ele acha que aquilo é importante. Ele não apaga. Ele deixa lá. Fica reboendo aquele amor antigo, né? Ele deixa lá. Olha só, se o nosso cérebro obedecer ao nosso comando, eu terminei meu relacionamento, eu falo, agora você apaga fulano de tal da minha cabeça, eu não quero mais pensar nela. Não é assim. Ele acha que é importante, ele deixa lá. só que, tanto o que ele acha que é importante, quanto ele acha que não é importante, permanece por um tempo ali. Então, se você pegar a minha aula agora e amanhã você estudar ela, ele vai falar, opa, é importante. Está lá na sua lixeira aquela informação que ele iria deletar. Então, ele vai pegar e vai pegar essa informação que ele achava que não era importante e por você ir lá estudar ou, aí tem algumas pessoas que aprendem escrevendo, tem algumas pessoas que aprendem simplesmente lendo, aí você vai se entender como é que você faz isso, como é que você vai reprogramar o seu cérebro. Aí você reprograma ele e ele joga essa informação para a caixinha de coisas importantes. E se tiver alguma coisa importante aqui que você não estiver usando, sabe o que acontece com ele? ele joga para cá. É tipo a galeria de fotos, quando você apaga uma foto, você tem o direito de ir lá restaurar dentro de uns 40 dias. Isso aí. Isso aí. Mas só que o nosso cérebro não é 40 dias não, tá? O tempo lá de tempo é menos forte. Quem dera se for. Ou talvez não. É bem menor, tá? Aí você fala, opa, é importante, eu vou voltar lá e vou buscar. Se você não tem alguma ação e você não pensou, se distraiu, deixou para lá, ele para lá, jogou dentro das pastas dos deletados. Aí a tira que não usa uma informação aqui. Meu Deus do céu, cadê? Por que ele branco? É porque jogou no cérebro, o cérebro fez o papel de deletar e jogou fora. Existe a possibilidade do cérebro achar que datas de aniversário não são importantes? Porque eu nunca lembro de nenhuma. Na realidade, na realidade, é uma adaptação nossa. Se você perguntar ao seu avô, o seu avô provavelmente deve ter mais de 60 anos ou em torno disso, se perguntar ao seu avô, ele memoriza número de telefone, placa de automóvel. Eles têm uma capacidade que eles viveram em uma outra época, época da fichinha. Você tinha que ter uma fichinha para ligar para alguém. E você não tinha celular para guardar números, telefones, contatos, se você sabe mal, mal o seu número. Eu sei, eu não sei do meu irmão, eu não sei da minha mãe, do meu pai, do meu pessoal. Eu também não. Sabe por quê? Sabe qual é o grande problema? Que a gente não precisa. A gente não precisa. Hoje a gente precisa guardar, memorizar aniversário de alguém, não. As nossas redes sociais nos avisam. Então nós nos adaptamos desnecessário. Já que é desnecessário, como o espaço que eu tenho para guardar informações é muito pequeno, tudo que eu pontuar para ele que é desnecessário, ele não vai guardar. Eu preciso reprogramar o meu cérebro. E aí, existem profissionais que fazem isso, tá? Não sou eu. Existem profissionais que fazem o processo de reprogramação. Isso é lembrar. Aí você precisa reprogramar o seu cérebro. Eles manipulam, nos manipulam para que a gente consiga reprogramar o nosso cérebro. Nossa, isso é incrível. Porque já aconteceu, eu só lembrar do meu aniversário três dias antes. Então, isso aí é, tem psicólogos que fazem isso, neurocientistas que fazem com essa reprogramação neurolinguística, neurosensorial, neurocomportamental, essa reprogramação existe. Nós podemos ser reprogramados. Colocar o chip no cérebro da pessoa, eu fico, não! Não estamos nessa fase ainda, mas estamos tentando fazer, tá? Imaginem se eu conseguir fazer isso. Não existia mais morte cerebral, não é isso? Se eu conseguir colocar um chip na cabeça da pessoa e fazer o cérebro dela funcionar, acabou a morte cerebral. Seria um pouco macabro, mas, porém, legal. Você poderia viver uma pessoa perpetuamente? Ah, não, eu ia ficar comendo um negócio desse, pelo amor de Deus. usando o outro corpo de uma pessoa. Quem assiste o 100, quem assiste o 100, tem uma parte do 100 que eles estão fazendo, eles fazem isso, um grupo de pessoas que fazem esse processo de usar o chip, esse chip, ele armazena toda a sua memória nesse chip e quando você desiste o cérebro de uma outra pessoa, aquela pessoa deixa de existir e aquele chip, por exemplo, Jonas, cita aqui, eu vou, tô aqui, tô, eu vi ali um corpo malhadão, quero ficar malhadão, vou pegar o chip do meu cérebro e colocar nessa pessoa. Aquela pessoa não existe mais, agora aquela pessoa já nasce, mas em outro corpo. Doideira, né? Doideira. Isso é futuro, né? Isso seria legal pra lembrar daqueles sonhos que a gente nunca lembra quando acorda, que você acha que foi um máximo, mas não lembra. Tem um filme que é tipo tem os robôs lá, aí coloca o negócio do cérebro, tem os robôs, é bem bizarro, é tipo uma atriz da vida. Isso aí. Galera, passa, né, papo massa, vamos lá, vocês têm outra aula, a gente volta a conversar outro dia, a gente marca uma, fala assim, gente, nós estamos com a matéria adiantada, a gente vai conversar só sobre essa questão programação neurolinguística, programação neurociência social, falar um pouquinho sobre isso aí. Eu acho que até é uma live que dá pra falar, né, lembra daquele café com ciência que nós fizemos? A gente consegue um profissional dessa área aqui em Áries pra ele falar um pouquinho sobre isso com vocês. Eu acho que vai ser sensacional, tá? Então por hoje é só, eu vou conversar com o Danilo e a gente consegue fazer um próximo café com ciência com um psicólogo e um programador, um reprogramador neurosensorial, neurocomportamental, esses caras que existem aí. Aí vai ser massa pra gente entender um pouquinho como que funciona o nosso cérebro humano. Tá massa? Galera, um abração aí, cara. Bom demais falar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adeus. Mãe, tem aquelas cagadas que a gente faz de 2014 que você fica lembrando, né? Que é triste. Aí vocês têm pouco tempo de vida. Imaginem vocês daqui a 30, 40 anos. Quantas coisas pra lembrarem? Quantas merdas que fizeram e falaram assim, meu Deus, eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso. É triste. Mas é a vida. Pô, mas aí, alguém colocou aqui que o aniversário do pai dele é 25 de dezembro e esqueceu o aniversário dia 25 de dezembro? Não, aí não dá, não, né? Ai, mas é engraçado demais isso. É engraçado demais isso. Tchau. Tchau. Obrigado.